Oferecimento G2A G2A, compra e venda de jogos baratos, link na descrição, hein E aí, tranquilo, The Keyplay aqui trazendo mais um vídeo pro canal The Keyplay Desta vez, galera, estamos aqui com mais um vídeo E eu tô aqui em Jaguar junto com o Argerito Eu sempre erro o meu nome Eu erro o Nick dele toda hora Bora, bora, bora pra partida, não vamos perder tempo, vai, vai Puxa aí, puxa aí que eu tô no party Puxa, 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 puxa Aí É no modo time, né, de Jaguar Tá Tá Tô Cadê Não, não tô Ah, você aqui, ó Começou My God Olha o escrito meu aí, Ozer Nossa, gerador de barro, mano 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 Mano, gerador de barro, sério isso? Tá brincando, não, você não tá brincando comigo não? É sério isso? Gerador de barro? Não vai dar, mano, é o tesouro Mal A A O Como que melhora esse gerador, meu? Aperta nele to apertando vou botar para o esquerdo ah agora é 20 fel para melhorar ele caramba vamos pegar aqui as coisinha e vamos lá matar os noobs olô que chamou de noob é na descrição erram se eu colocar travou tudo é é é só para você mesmo só para você mesmo não não é só para o cara ali então level 2 meu amigo eu estou com folho cadê o mecador Nossa, falei certinho Mecador 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 Boguei Busca fel pra mim agora Busca fel pra mim Eu melhorei o gerador Pra mais a desumildade que você faz comigo Tem 3 no nosso time? Não, meu Deus Uh, deixa pra lá Oxe, meu vermelho já foi destruída, que verdade é essa? Então, né? Aí, meu Deus, eu tô com um soninho lasqueado Eu dormi tarde Mecador Me tira Cadê o hack aqui, olha lá, opções, cadê o zunha aqui, tô só com o lab mod Quem tava de hack no meu servidor, né É, mas não era eu não, eu não tava com o zunha hoje Não Aham, pode ir pra então Pode ir pra então Pode ir pra então Aham, pode ir pra já Pode ir pra, pode ir pra Pode ir pra Mano, cê fez, cê é louco Ô louco, onde cê tá, Jesus? Tô no meio Cê tá fazendo o que aí, Jesus? Eu quero ir, mano Cê é louco Se eu morrer, já é Ah não, nosso louco tá aqui ainda Eu não gosto Só que cê vai perder suas coisas Eu vou poder o gerador de dima Tá level 3 É, gerador de dima, é verdade Teve um dia que eu passei quase 40 min... não, uns 30 minutos jogando aqui Só tem que pra melhorar o gerador de dima Peraí que eu preciso de arma Preciso de uma destra Não, não era pra pegar tudo isso, meu Ai, que burro Dá zero pra ele Ferro, caramba Mas vamos pegar de couro mesmo que mais é pobre Vamos pegar de couro mesmo que mais é pobre Mais é pobrita Mais pega de couro Olha, meu Olha, os caras já fuaram e não vem Eu poderia ficar fuaram agora se eu quisesse Mas tá complicada as vidas Meu carinha, viu? Meu carinha Meu carinha Ele tá querendo vem aqui? Ah, não acredito Que ele tá com essa carinha... Ele não acredita que ele tá com essa carícia de pau Que isso é rápido que ele tá com essa carinha Ele tá com essa carinha Ele tá com essa carinha Chola... Chola menos Chola mais Chola mais Chola mais Chola mais Fala isso pra ele no chat Fala no chat Que susto, pensei que era o nosso Teu ovo foi destruído como assim? O meu cara 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 Mateu o cara Felizão Não Não Daqui eu já tenho O full iron Full iron Agora eu vou pegar a maça capiru Quanto que custa o capiru? Eu tô... Aqui é um full iron Olho Pegar... pegar... pegar só a maça dourada mesmo Uma maça dourada 32 diamantes Eu sei Eu tô falando... Eu vou pegar a maça dourada mesmo normal Quem é pobre é pobre, né? Eu tô morrendo de fome Cuidado aqui os ferrinhos Que susto, pensei que era um cara É um É meme É meme Sabe que... Sabe que esse gerador de iron Ele é... Ele é... Ele consta como um player? No minimap fica parecendo que ele é um player Estranho É, por causa que eu acho que eles usam algum plugin Que transforma, sei lá Bom dedo Agora eu gosto do dedo Mas como que eu acho que ele é um animal? Pega tudo e enche comida Vai Caramba Mas como que eu acho que ele é um animal? Você tem que ter colocado ele no co... Ah, nossa, só cinco maçãzinhos Level 2? Qual? Level 2 o que? Level 2 Diamante Cadê? Já ativou o diamante? Olha, eu acho Quanto que custa agora pra melhorar... Ai, tretei cinco dimas Vou ficar aqui pegando os dimas Não tem como pra... Cadê? Tô indo, tô indo, tô indo Tá emocionado? Me ajuda, me ajuda Me ajuda Me ajuda Falou Só vai, só vai Falou É, né? Cê achou que era invencível? Ai, ó O que o cara foi com nós Quase que se não fosse eu ali, fião Se eu não fosse eu tafuiron Se não fosse eu tafuiron Nossa, vai demorar pra caramba pro co... Fica defendendo a base aí que eu vou lá... Defende aí Deixa que eu cobrir de novo Então vai pegar a Dima lá pra melhorar o... O gerador Deixa que eu pego a Dima lá pra melhorar Fica pegando... Fica lá embaixo pegando lá que eu defendo Eu tô com o Iron mesmo Fica lá embaixo pegando lá os Diba que eu defendo O cara tá louco a ver não tem como ele ia atrasar Vou pegar... vou pegar uma espada de Diba O cara pra caramba Quanto que é a armadura então? É... Mesma coisa... Não Não, não Vou pegar um peitoral que é melhor Ah, ô louco O peitoral é mais caro aqui Que relaxo Só porque ele protege demais Vê se tem mais... Dá um pouco de Dima aí Tá faltando os... Só três pra mim Aí, valeu O que? O que? Tem um cara aí? Tem nada, tem nada Que susto Pensei que era um por causa que apareceu aqui no mini... Apareceu no mini-map eu pensei que era um player Não, sério, eu pensei que era um player por causa que apareceu aqui no mini-map Daqui a pouco eu fico full Dima Daqui a pouco eu fico full Dima Daqui a pouco eu fico full Dima Eu também Eu to só com uma partezinha de Dima Já vou pegar uma calcinha de... calça de Dima Sem querer Eu fui colocar no diminutivo Coração Coração Caraca Coração Cadê? O que? Tá acontecendo? Não, por que? Eu to com o que? Corre, neguinho Vem, 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 passa, 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 passa Passa, passa Passa, passa Passa, fião Passa, fião Pedala, 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 pedala Vai lá defender, fica defendendo Fica aí na ponte defendendo Level 3 Vamos ver quantas velocidades que tá agora Caraca, tá dando rápido Ah não, não tão rápido A cada 5 segundos dá 1 Quantos querem pra melhorar? Ah, tá no nível máximo Sério isso? Gerador já melhorado ao nível máximo Nossa Máximo é 5 segundos, que legal Fica aí, coisando Dima Que eu vou lá Vou pegar já meu capacetinho De Dima Vou ficar full Dima aqui da vida Quanto que é pra coisar mesmo? Espada encantada? Quanto que é espada encantada? Ah, 30 Dimas, né? Vou pegar um, daqui a pouco Eu vou pegar um full Dima aqui pra mim Eu destruí o ovo do rosa Sério? Boa Sim Mano, você tá muito ao pé, hein, fião? Vou pegar o seu irmão aqui dessa ilha A gente já é dono de uma ilha A gente já é dono de uma ilha Vê se eles tem gerador de um irmão aqui Vou desprestar essa... Eu vou desprestar essa... Eu vou desprestar essa... Vou pegar gerador de um irmão aqui Espera aí Galera, eu vou trollar ele, fica vendo Cara, aqui tá destruindo o ovo! Não dá, ele me matou Não, não, não Ele vai destruir o ovo, velho Eu tô batendo nele Morre de novo Ele tá destruindo o ovo, velho Corre, tô batendo nele de novo Mano, ele vai destruir Eu tô pelado, matou eu de novo Me ajuda Não Trolei, trolei, trolei Fica de boa Olha um cara ali Não, agora eu não tô brincando Cara, olha lá, dá pra ver ele daqui da outra Lá da outra ilha Que ilha que era do lado ali? É do verde, né? É do verde Não, do verde Aquela ali é do rosa Ah, não, é do bucho Nós dominou Nós dominou Quantos ilhas? Tem como defender o ovo, não? Colocar obsidianas? Tem? Por causa que eu joguei aqui uma vez Na hora que eu fui colocar bloco Foi quando eu não tinha permissão Pera aí, então Quanto que eu sou obsidianas? Aqui Compra bastante obsidianas aí Eu já tô full Pra mim só falta a espada Tem como colocar não, velho Tem como defender não Deixa eu ver, deixa eu ver Coloca o bloco Eu coloquei, não deixa Aparece o que? Nada Só Só some o bloco Ah, tá bem Você tem que colocar o negócio No negócio Aqui, lá Na 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 Não Na Não Não Você não pode colocar o O bloco No 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 card set Ah Agora deu certo Pega mais Pega mais Pega mais lá Pega mais lá Pega mais Nossa Ele já tá Pro Dima, velho É, ué Nenhum, tá Só falta a calça Só falta a calça Ajuda aqui a proteger Ah, não Deixa pra lá Deixa pra lá Pudima Vou fazer uma espada De acertar Um quadro Ah, isso até Isso tá gravando Hum, aham Não vai acabar nunca o vídeo Quinze minutos Galera, não vai dar nem pra terminar a partida Então esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Like no vídeo Se inscreva no canal Canal do Ah Eu compartilho Pra dar hashtag Um Galera Então Hashtag Bull É Bull 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 Assustei É Então é isso Galera O canal dele vai tá Na descrição do vídeo E Falou Não Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri